E aí meu povo, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, estou sumida né, tá com uns dois, é, dois dias, uetei, que eu tô sem postar vídeo minha gente, é fácil esta vida Vai ter dias aqui, semanas, que eu não vou tá conseguindo gravar vídeo, mas é isso aí minha gente, não desista de mim não viu, que eu nem vou desistir do canal Eu tava falando ontem com Vanessa né, que eu estava, estou passando por uns momentos, mas vou seguir em frente minha gente, não dá pra desistir assim né Vou seguir em frente, então hoje estou gravando mais um vídeo aqui pra vocês minha gente, tô meio agripada, acho que vou ficar doente de novo né Hoje eu estava planejando fazer um vídeo pra vocês de faxina, até vou gravar algumas coisinhas aqui né, de arrumação de casa A pedida aí de alguns inscritos, inscritos né minha gente, mas é isso aí minha gente, não se esqueça de deixar o like No início do vídeo vocês viram aí né, que eu gravei lá na praça, fui resolver algumas coisinhas, mas já tô em casa E também minha gente, quero dizer pra vocês assim, quem teve um inscrito aí que falou, que eu faço demais minha gente, é porque eu me empolgo De frente a câmera, eu me empolgo demais minha gente, mas é isso aí né, eu vou parar mais de falar mais um pouquinho e mostrar mais coisas Minha gente, hoje saiu até uma chuvinha fina, mas chuvinha fina, dá uma gripe, eu já tô com gripe, minha cabeça tá doendo Mas eu vou embora fazer as coisas, já tá tarde, vamos passando Minha gente, minha casa tá um balai de gato, só vocês vendo, falta água onde Não, tá com oito dias né, que eu vim falando pra vocês que tava sem água Onde era pra ter chegado, onde foi o dia de sol Era pra ter chegado, agora não chegou, veio chegar a noite E hoje tá chovendo, tenho até de roupa pra lavar, mas não tem como lavar, tá chovendo Mas é isso minha gente, vou mostrar pra vocês Arrumando a casa, espera aí que vocês gostam do vídeo Não se esqueça do like, que é muito importante pra engajar aqui no canal E é isso aí minha gente, vamos lá com mais um vídeo aqui no canal E é isso aí minha gente, vamos lá com mais um vídeo E minha gente, como vocês viram aí Dei uma varrida na casa, já varrei A cozinha só não manchei pra vocês, porque eu acabei esquecendo que eu nunca vim Eu sou esquecida tanto nesse mundo, que eu não sei nem como, é esquecida desse jeito Mas já varrei, já tá tudo limpinho, limpei o fogão Vem tudo já, falta só lavar o banheiro, lavar alguns pratinhos do almoço, né, as luzes Minha gente, tava aqui, com frio, como eu nunca vim Eu sou muito frio, eu sou muito frio, eu queria passar um pano na casa, né, mas quando tá esse tempo assim meio chuvoso Não presta porque fica tudo molhado, aí não dá Não dá, vou esperar fazer um dia de sol pra mim passar o pano na casa todinha Porque já fica seca por ela mesmo, né Pois é isso minha gente, tá chovendo aqui Uma chuvinha bem fina Para, depois volta Para, depois volta Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ai, minha gente, é porque não dá pra vocês verem, né Como é que está Dá pra vocês verem o espinho de chuva, mas tá chovendo Olha, minha gata tá bem ali, ó Bichinha Foi sair pra desestressar um pouco Olha E minha gente, se eu mostrar aqui pra vocês É uma coisa que meu marido trouxe pra mim, minha gente Eu amo demais É uma coisa que eu amo qualquer coisa Sendo do sal, vai tudo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Minha gente, manga e espada de vez Ele falou que tem duas armaduras É, essa daqui é armadura, ó Essa daqui, deixa eu ver Essa daqui tá de vez Eita, já não deu água na boca Essa daqui também Ele trouxe duas de vez e duas armaduras, minha gente É bom demais dar conta, viu Essa foi a manginha que ele trouxe pra mim Que ele sabe que eu gosto muito de manga Principalmente ela verde Ah, Maria, adoro Minha gente, eu tava aqui de bonha E escutei um barulho Eu saí pro lado de fora Eu vou mostrar o que é que tá acontecendo ali embaixo, minha gente Pra vocês Olha só, minha gente A máquina tá ali E eu tô aqui na chuva gravando pra vocês Eu acho que ela tá tirando o lixo dali Eu não sei Alguma coisa Eu sei que é terra Olha lá, minha gente Mostrando aqui pra vocês Olha a chuvinha Minha gente, olha onde a máquina tá tirando A bagaceira O que eu acho que é bagaceira É onde coloca o lixo Aí, às vezes, os cachorros vai E Rasga a bolsa, né E fica o lixo lá jogado Eu acho que é isso Que eles tão tirando ali a terra Junto com tudo Não sei explicar pra vocês direito Mas a chuvinha tá que tá, viu A pingueira Olha só, minha gente Agora ficou Olha como tá verdinho Aqui, minha gente Aqui embaixo Desce um bueiro Minha gente Quando é dia De sol quente Mas fica um fedor Tão danado Olha lá Quase que me molhei todinha Mas mostrei pra vocês Né É isso aí As notas musicais De um passarinho Seu jeito caprichoso De fazer seu ninho Rei do criador Suas penas Minha gente Esse tempinho chuvoso Que eu presto pra gente Tá dormindo Eita, minha gente Minha gata tá no lado de fora Coitadinha Me lembrei Agora que eu deixei ela Ir pro lado de fora Depois a bichinha Vai chegar toda molhada Mas tudo bem Eu seco ela Depois Olha onde ela tá ali Ai, meu Deus Minha gente Deixa eu mostrar pra ver Olha onde ela tá ali A carinha dela Chega Tá lá, olha A bichinha, minha gente Chega, nega Vou ver se eu consigo pegar ela Vem ela, minha gente Olha ela Chegou toda molhada Olha esse moleque Ih, gente Agora a chuva Pegou mais forte Olha só Pegou mais forte Ai, gente Que frio Olha como tá tapado Lá em cima Olha só A visão de vocês Só tem mato Jesus Mas tudo bem Olha Eu aqui nesse frio Mostrando pra vocês Mas tudo de boa Chuvinha, minha gente E meu povo Por aqui Venham finalizar meu vídeo Espero muito isso aí Se vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça do like Não se esqueça De sair compartilhando Pra chegar mais gente aí Aqui, minha gente No canal Então é isso aí, gente Espero muito Vocês tenham gostado do vídeo Então fiquem aí Todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau